Oi, amorecos! Tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo no canal. Hoje um vídeo que eu perguntei se vocês queriam e vocês falaram que queriam muito, 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 muito mesmo. Então eu vou gravar com todo carinho, que é o quê, gente? A nossa ceia de Natal, a nossa véspera de Natal, né? Do dia 24 para o dia 25. Eu vou mostrar tudo para vocês o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, como que a gente vai se arrumar, como que a gente vai passar o Natal. Eu vou mostrar tudinho para vocês no vídeo de hoje. Bora lá? Bom, meu povo, então eu vou começar fazendo o quê? O pavê. Eu queria ter feito ontem à noite, porque eu gosto de sobremesa bem geladinha, sabe? No dia anterior fica maravilhosa. Mas ontem eu não tive tempo para fazer, gente. Então eu vou fazer agora de manhã para a gente comer mais tarde. Então eu estou já separando aqui os ingredientes. Dessa vez eu vou fazer bastante quantidade. E aí está tudo em quantidade dobrada, porque eu vou fazer uma travessa bem grande de pavê. Aí aqui tem, ó, dois pacotes de biscoito de maisena, dois creme de leite, dois leites condensados. Vou usar um litro de leite. Aqui eu tenho amido de milho, que eu vou usar umas quatro colheres por aí. Ovo, eu vou usar quatro porque está bem grandão, ó, mas se tivesse pequeno teria que ser seis. Essência de baunilha para dar um gostinho. E eu vou decorar com ouro branco. Ainda tem a parte da ganache que eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês depois. Essa parte aqui é para o creme branco e a decoração vai ser de ouro branco. Então eu vou começar misturando. Gente, a receita desse pavê eu já mostrei aqui no canal, em vídeo, desde ano passado. É, tem um videozinho também de 15 segundos curtinho que eu ensino ele. Vou deixar tudo aqui no card, para eu não ter que mostrar para vocês agora, né? Até porque quando esse vídeo sair, vocês já vão ter feito a sobremesa de vocês. Mas se vocês quiserem fazer para outra ocasião, vou deixar aqui a receita, tá? Vamos lá misturar tudo isso e começar logo esse creme branco, ó. Minha panela já está aqui, com a minha espátula super fofinha. Olha isso, gente. Ela fica em pé. E bora logo, eu estou atrasada. Minha panela já está aqui. Ó, gente. No fim das contas, não adiantou nada. Eu fui tentar fazer numa panela só. Tá quente, né? Uma panela só para não ter que fazer em duas remessas. Começou a transbordar. E aí, aqui, ó. Derramou tudo. Aí está aquele cheiro de queimado maravilhoso. E no fim, eu tive que dividir em duas panelas, que eu não estava conseguindo misturar em uma só. Mas tudo bem. Aí, aqui já ficou pronto. O que eu faço? Para esfriar, eu vou jogar aqui nessa vasilha. E eu misturo com uma caixinha de creme de leite. No caso, eu vou usar duas, né? Porque eu fiz o dobro da quantidade. Mas, como vocês podem ver, ó. Ele fica super cremoso. Mas é que ele está quente, gente. Então, quando ele esfriar, ele vai endurecer. E aí, botando o creme de leite, vai ficar essa textura, assim, bem cremosona mesmo. E eu vou colocar também um pouquinho de essência de baunilha. Eu deixo para colocar depois que ele esfria. Porque, senão, eu acho que evapora, né? Eu acho que é isso que acontece. Então, eu coloco depois. Vou fazer isso agora para poder já esfriando o recheio. E eu poder montar logo para ver. E aí, botando o recheio. Gente, creme branco, prontinho aqui. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade de pavê que tem aqui. Tem muito pavê. Vai ser um pavê gigantão. É... Aí, eu botei um plástico filme aqui por cima. Que é para não dar aquela peliculazinha que dá, sabe? Que senão fica depois feio o creme. E aí, vai ficar assim até esfriar. Eu não gosto de levar na geladeira, gente. Porque endurece muito. Aí, depois, para fazer as camadas, não fica tão fácil. Não fica tão maleável. Prefiro deixar esfriar em temperatura ambiente mesmo. Mas, vai demorar um pouquinho. Vou esperar aqui esfriar. Enquanto isso, eu limpo, né? Lavo as panelas. Olha que ficaram sujas. Para não deixar juntar a louça. Aqui já deu uma loucinha aqui. E eu não quero que junte louça hoje, não. Então, vou lavar isso daqui. E aí, quando eu for montar o pavê, eu mostro para vocês. Bom, gente. Alguns minutos ou horas se passou, né? Enquanto eu esperava que esfriar. Agora, já está ficando morninho. Eu vou fazer a parte do creme de chocolate, ó. Eu vou usar duas caixas de creme de leite. Porque eu estou usando duas quantidades. E a luz piscou. Vocês viram? Que não falte luz, gente. Passar Natal no escuro, ninguém merece, né? Mas, o tempo está fechando muito, olha. Eu não consigo mostrar para vocês, né, gente? Mas, o tempo está fechadão real. Então, olha. Vai cair uma tempestade. Mas, enfim. Vou fazer agora o creme de chocolate. E eu também fiz. Enquanto isso, eu editei vídeo. E, enquanto isso, eu também fiz, ó. Recheio do pastel de carne moída. Que a gente vai fazer daqui a pouco. O pessoal vai chegar com a massa, tá? E com os outros recheios. Mas, eu já fiz o recheio de carne, olha. Gente, está cheiroso demais da conta. Eu mostrei para vocês, né? Que eu comprei essa cobertura de chocolate aqui, ó. Ela é meio amarga. E é ela que eu vou usar. Nem vou precisar de tudo, né, gente? Só um pouco. Seria, mais ou menos, umas quatro barras de chocolate. Que eu usaria. Aí, eu vou pesar aqui com a balança. A nossa quantidade certinha. Mas, para fazer a ganache, eu vou fazer o quê? Eu vou botar o creme de leite na panela. Vou esquentar ele. E, depois, eu coloco o chocolate aqui. Eu acho mais fácil do que pegar o chocolate. Levar no micro-ondas. Derreter de tantos em tantos segundos. Misturar. Assim, dá menos chance de ter erro, gente. Mulher no micro-ondas. E, depois, eu vou pegar o chocolate. Eu vou pegar o chocolate. And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag It's too important to be your name People go insane when you walk by Girl, you should wear a name tag Gente, olha esse pavê Meu Deus Gente, ficou enorme, olha isso Tá muito rechado, tá muito pesado E é grandão É que na câmera não parece pra você, gente Mas olha só em relação à mesa Olha isso, gente Ainda sobrou ingrediente pra fazer mais um pavê E olha que eu usei o maior Marinex que eu tinha Ainda deu esse daqui, ó, gente E tá pesadinho, hein Ó Então, literalmente, vai ser pra comer mesmo Não vai ser pra ver, não E a mosca quer pegar Sai daqui, mosca Deixa eu cobrir e botar na geladeira logo Antes que a mosca acabe pousando Então, ó Mais um pavê feito E agora, gente, eu vou fazer o quê? Me arrumar, né? Porque eu também sou filha de Deus Olha o estado do cabelo da pessoa Como é que tá? Um terror Então eu vou agora tomar banho já, né? Dar banho na Manu também Já vou deixar o cabelo dela penteado Ela ainda vai tirar uma soneca Mas eu já vou deixar penteado Vou passar uma pranchinha aqui no meu cabelo Que eu lavei ontem Tá limpinho Mas eu preciso passar uma pranchinha, né? Pra melhorar essa situação Vou mostrar pra vocês qual vai ser os nossos looks Gente, nossos looks de Natal vão ser esses daqui, ó O meu vai ser esse vestido aqui Eu quero saber quem lembra Eu não vou falar em qual ocasião eu usei esse vestido Ele não é novo, né? Mas eu usei ele duas vezes só, gente Então eu vou usar ele mesmo Tá bem direitinho Todo ok E eu quase não usei esse vestido Então eu vou usar ele Não comprei roupa nova E pra Manu vai ser esse vestidinho Maravilhinho da Rebob, gente Que é a coisa mais perfeita, gente Olha que lindo Vou deixar até o link aqui embaixo Pra se vocês quiserem comprar depois Que ele já tava na promoção, gente A gente tem cupom de 10% off Então aproveitem Ele é muito lindo E é perfeito, gente E esse sapatinho aqui, ó Que ela vai usar E esse sapatinho aqui, ó A gente tem que ver Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, Manoela tá nas nuvens com a casa cheia. Então eu não consigo nem mostrar pra vocês ela. Mano, vem cá. Vem cá, Mano. Por aqui a produção de pastel já começou. Tá saindo pastel de queijo. Ali tem carne, né? No potinho. Não é de queijo não, né? É pastel de vento. Igual quando a gente come na feira, que a gente dá umas 20 mordidas e só no final que você acha o queijo. Um pedacinho. Ó, tá saindo. Quantos pastéis vão sair, mãe? Uma massa é quase 200, mas não sei não. Pouco pastel. Pouco pastel. Pouco pastel. Pouco pastel. Pouco pastel. Pouco pastel. Manu, isso tudo de presente é seu, filha. Você está arrumando os presentes na árvore? Arruma aí para a mamãe, vai. Muito obrigada. Aqui. Quem aguenta? Isso, derruba a árvore e tudo. Aqui. Isso, que lindo, mãe. Mais um. Oh, meu Deus. Coloca mais para o lado aqui, mais aqui. Ela bota tudo junto. Está bem em cima do outro. Arruma aí, vai. Tem dois. Que lindo. Eita, meu Deus. Delicada. Meu Deus, que delicadeza. Isso é pesado. Não bate não, vai parecer uma caixa. Ai, meu Deus. Não, ela bota e fica de mirada. Ai, meu Deus. Uau, que legal. Ó, gente. Papai Noel passou por aqui. Olha o tanto de presente que surgiu. Do amigo oculto, do não amigo oculto. Olha isso. Ó. Ó, gente. Já temos ceia pronta aqui. Praticamente pronta, né? Eu botei aqui, mas a gente vai comendo ainda. Aí, aqui basicamente só tem pastel, né, gente? De salgada a gente só fez pastel. E vamos comer churrasco. Então, tem molho aqui. E tem farofa. E aqui são as sobremesas, ó. Tem um pudim aqui, mas tem mais outro na geladeira. Aí, o pavê tá aqui, também tem outro na geladeira. Esse daqui é torta de palha italiana. Rabanada. E salada de fruta, que também tem essa quantidade aqui. Mas ainda tem mais na geladeira, gente. Haja comida. Graças a Deus. E aqui tem churrasco saindo, ó, gente. Medalhão de frango, carne. Tá pegando fogo. Ó, gente. Esse povo é o povo mais desanimado que eu já vi no Natal na face da Terra. Olha isso. A Manu é animada, né, filha? A Manu é animada. E eu esqueci de mostrar pra vocês, gente, meu look. Mostra aqui, amor. Mostra aqui, Bia, pra mim, meu look. Assim, de ladinho mesmo? É, de ladinho. Mostra meu look de cima pra baixo. De cima pra baixo? Eu só apareci no meio. Bem, bem, bem o Manu e Noel. Ah, a Manu e ela é animada. Aí, mostra o pé. Mostra o pé. O bom de passar Natal em casa. Até parece que eu vou botar um salto, podendo ficar de Hamaiana. Vai, tá bom, gente. Vai, tá bom, gente. Vai, tá bom, gente. Vai, tá bom. Pode querer em mim, eu, esse ser divino, eu, esse ser da paz. Adeus, eu vejo um período de idadeu, levando a luz, pra salvar sofridos pecadores, como eu, a gente sem paz, que eu não posso amar. Adeus, eu, e não vou botar aqui os braços em si, mas é o sangue derramado no radeiro, ele é o cordeiro, ele é o espaço de mim. Meu amigo oculto, é uma pessoa que depende do ponto de vista da vida das pessoas, quem é jovem, quem é que não é, né? Então, é uma pessoa que é um ambiente boa, legal, não pertence a essa família. Pois é. É uma pessoa, uma mulher, que faz faxina, diz que faz faxina na casa todo dia, tá cansada de noite, porque ele veio fazer um faxina na casa. Então sou eu, pode ter certeza, já sei que não sou eu. É o Patrick, é o Patrick. Não é a jovem moça aqui, não. É que só faz faxina na casa todo dia. Eu falei, é ele. A pessoa que eu tirei, vamos lá, vou falar com os carac... Tira a mão, minha querida, tá bom? Tira a mão, tirada. Ela é intromitida. Ela é intromitida. A pessoa que eu tirei, vamos lá, vão as características dela. Ela é a primeira, todo mundo já vai saber. Ela é uma pessoa estressada. Ela é uma pessoa difícil de lidar. Ela é uma pessoa difícil de lidar. Ela é uma pessoa que tem um jeito único de ser, bem único. Ela é uma pessoa que só vive gritando. Patrick. Não, eu sou eu. Não, a Rosângela, ela que não tem... É minha mãe. E essas piram-se de Siqueiros. Eeeeee! Qual o motivo, Manoela? É porque ela viu que minha mãe... Ah, tá. Oi! É uma pessoa... Acho que não tá, gente. Pelo amor, que quem tá falando? Rosângela. Dona Rosângela. É uma pessoa animada. É a Malu. É super eu, gente. Você é a pura animação Não abre não Aqui vamos abrir Chega ficou tonta de girar Essa menina é demais Olha filha E mais aqui Calma Calma Ai meu Deus Que lindo papai Ah Manu Que lindo A pessoa que eu tirei É uma pessoa Eu vou fazer igual a Bia Uma pessoa estressada Dona Amanda É Tia Mãe Não sei Não sei Minha mãe Minha mãe Minha mãe é estressada o tempo todo Tem momentos que é quase um amorzinho É uma pessoa que na minha opinião cozinha muito bem Minha mãe Minha mãe E Que ela gosta de missionariar o crente terra não olha filha mais presente para você quem é essa filha é a pepa pepa pique ela quer abrir ela Ela sabe muito bem que o que importa é o que tem dentro. Abre, filho, o presente que a vovó te deu. Tá sacudindo pra descobrir. De casamento. Que lindo! Olha, filha! Eita! Era de quebrar? Quebrou. Eu acho que... Eu queria ter uma possibilidade. Filha! O Baby Shark! Ela sabe que tem que tirar tudo. Olha isso. Ela já tá falando, viu? Ela já falou Baby Shark. É do Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mano, Mano. Tá, vou abrir. Mano. É do Baby Shark, filha. Baby Shark. Olha, filha. Abre também. Olha, filha. Mais presente. Mano. Aqui, ó. Mais presente. Ó, o potinho. Eu queria ver tão lindo. Meu Deus dos céus. Vai ir pra escolinha, filha. Ai, que lindo. Olha que lindo. Filha do Baby Shark. Mano, Mano. Olha aqui, filha. Olha aqui. O que é isso? Olha, filha. O que que é isso? É um telefone? É um telefone. Gente, esqueci de finalizar isso no dia, né? Do Natal em si. Então, eu tô finalizando hoje esse vídeo. Eu quero dizer que eu tô muito feliz, gente. Foi um Natal incrível. De verdade. Assim, eu amei tudo. Foi tudo perfeito. Graças a Deus, tivemos uma mesa farta. Estávamos todos em família. É, nos divertimos com a Amigo Oculto também. Louvamos. Lembramos da essência do Natal, né? Que não é o Papai Noel, né? A árvore de Natal. Mas sim, o nascimento de Jesus Cristo. Então, nós aqui lembramos. Oramos. Compartilhamos. Enfim, gente. Foi maravilhoso mesmo. É, eu tava meio receiosa desse Natal. Porque sempre eram outras tradições. E ano passado teve uma quebra de tradição muito grande. E foi muito esquisito o Natal. Então, eu não queria que esse ano fosse igual ao ano passado. E eu percebi que foi um ano de novas tradições. Eu acho que uma nova tradição está se iniciando a partir desse ano. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho, gente. Me deixe que é o máximo para trazer esse vídeo para vocês. E me conta aqui como é que foi o seu Natal também, que eu quero saber, tá bom? Um super beijo. Tchau. Tchau.